MÁRIOS E TELA DO DESBRAVADOR DE MARABÁ O Santa Cruz está vendo o campo lá através dos seus olhos, que você já atuou lá. E aí, o que passar? É, realmente é bem complicada a situação do gramado lá, gramado duro, pouca grama, estádio bem apertadinho até as duas situações que eu tive lá, uma com Fortaleza e outra com o Pai Sandu, a gente teve que se trocar no hotel para chegar trocado no vestiário, porque é bem pequenininho. E o calor, que é intenso, a gente tem que dar graças a Deus do jogo ter passado por 18 horas, que é um pouco melhor. Mas realmente a gente vai ter que enfrentar a dificuldade da equipe adversária, né, que está brigando para não ir para o rebaixamento. E também as condições do gramado, né. Realmente é muito duro, semelhante mais ou menos ao campo lá de Iguatu, quando a gente jogou com o Icasa. Muito duro, mas as dimensões são bem menores. E o pior é fomentar histórias extra-campo, que eu pensei que era do século passado, de tentativa de suborno de via internet, onde é terra de ninguém. Já pensou? Não, isso é bobeira. A gente sabe que tem pessoas sérias aqui no Santa Cruz e ninguém faria uma coisa dessa. Coisa que plantaram para tumultuar. A gente respeita muito os profissionais que estão do lado de lá do Águia também. Tem jogadores, pais de família, né, pessoas que precisam do futebol. Eu acho que isso é bobeira. Eu acho que é uma coisa que plantaram para tumultuar uma decisão e tenho certeza que não foi ninguém aqui do Santa Cruz que fez isso. Ô Luciano, até porque se fosse para comprar, se viu, eu comprava antes, né, deixa para o último. É verdade, né, teve um monte de coisa aí antes, né, para poder comprar alguma coisa, mas isso é bobagem. Aí no futebol eu acho que não tem espaço mais para isso. São trabalhadores lá, dependendo do futebol deles, dependendo do trabalho, e aqui também. E acontece uma coisa dessa, né, na semana de uma decisão, tanto para nós quanto para o Águia. Eu acho que é bobeira. A gente não tem que ficar pensando nesses bobeiros extracampos, não. Nosso país é tão grande que é mais fácil o cara ir para Buenos Aires, mais barato, do que ir para o Marabá. Então muita gente não vai ter condição de ir pelo preço, pela logística, vai ouvir o rádio, vai se ligar na internet, porque aí é a parte boa da internet. O que você diz, qual a dica que você fala para o torcedor? Tem que se segurar, porque no último jogo aqui foi coração para tudo que é lado. Foi, é, a viagem para lá é complicada, né, não tem voo direto, sempre tem que fazer escala, ir para ir de ônibus, né, alguma coisa terrestre assim, é difícil, é muito longe. Mas o que eu passo para o torcedor é aquela corrente positiva, né. Torcedor, ficar na torcida aí, corrente positiva, sempre pensamento positivo, que tenho certeza que a gente vai trazer lá de Marabá a classificação.